Aqui em casa a gente tem um monitor exclusivo para a gata ver Game of Thrones, tá aí, ó. Até a gata, cara. Ela tava de olho na tela, porque agora tá passando abertura, não tá muito interessante. Tá lá, Game of Thrones e a minha gata. Vai começar, hein, Naya?